Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está em mais um vídeo do seu canal, está na Bíblia. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, me chamo Nathaniel Quiroz e eu quero, neste vídeo, responder uma pergunta muito importante. O casal pode ter relações sexuais durante o jejum? É exatamente esta pergunta que eu irei responder aqui agora. Agora, usando a Bíblia Sagrada, eu estou aqui com a Bíblia King James 1611. É uma Bíblia que traz uma tradução um pouco diferenciada daquelas que eu costumo ler e eu quero fazer a leitura nela. 1 Coríntios 7, versículos de número 4 e 5, para a gente entender bem o assunto, está escrito A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido E também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa Não vos defraudeis um ao outro, exceto-se com consentimento, por algum tempo para que se deem ao jejum e oração E ajuntai-vos novamente para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole Amados, esse texto nos responde claramente. Ele nos mostra que o marido, como a esposa, não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa poder sobre o corpo do marido e o marido poder sobre o corpo da esposa. É por isso que no versículo 5 ele vem dizendo, olha, vocês não devem se apartar, Deixar de fazer as vossas obrigações dentro do casamento, a não ser por consentimento da parte de ambos A não ser que haja uma concordância por algum tempo para que se deem ou se apliquem ao jejum e à oração E logo depois do jejum, da oração, vocês devem se ajuntar novamente por causa da tentação de Satanás E pela falta de controle que vocês têm em relação à vida sexual Então, queridos, esse texto bíblico nos deixa claro que uma vez que alguém vai se aplicar ao jejum, à oração, Ele precisa deixar de lado o sexo, porque o sexo vem dos desejos da nossa carne E uma vez que alguém está jejuando, ele está mortificando a carne Então, se ele vai praticar o sexo, certamente ele estará alimentando a sua carne Então, durante o jejum, não pode fazer sexo E alguém poderia me perguntar, pastor, e depois que eu entrego o jejum? Depois que você entrega o jejum, volta tudo à sua normalidade Ou seja, você pode se alimentar, você pode beber e você pode também fazer sexo Eu espero ter contribuído para o teu livro espiritual Deixe o teu like, se inscreva no canal e compartilhe também esse vídeo com mais alguém Eu lhe espero aqui no próximo vídeo, Permitindo o Senhor